Não Vem Me Dizer Que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda E acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama Sem saber, virou o olho Sem sentir prazer, sem sentir prazer Você não vai me convencer E a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga está no seu DNA Rapariga está no seu DNA Que a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga está no seu DNA Rapariga está no seu DNA Não vem me dizer Que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda Acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama E sem saber virou o olho Sem sentir prazer, sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Se nem devia estar lá A pariga está no seu DNA A pariga está no seu DNA Que a culpa foi da bebida Se nem devia estar lá A pariga está no seu DNA A pariga está no seu DNA Mais a lima, bebê Eu gosto de amor, respeita a vida É diferente, viu? Ha! Jam, vem! Ah, isso é lindo, a bebê Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um jeito que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com a carinha de neném Porque tu senta com a carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um jeito que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Quem sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Quem sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Agora meu gordinho, bota no doze, vem! Tá diferente, viu? Uh, uh Eu gosto, amor A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passo a tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama a dor vira pelado E na dele me cobertou É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu gosto, amor Eu gosto, amor Eu gosto muito, papai A sua amiga veio me falar Logo depois É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu fico com carinha de neném Eu fico com ele e você tem comigo Você segue, senta, tá cansado ali de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tempo é diferente Deixa a marca na sua bunda Seu corpo treme Bora, meu gordinho Bora, meu percurso Essa é a minha banda, bebê Tem que respeitar Eu gosto, é muito, papai E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a palavra acabar Quando teu corre passar Quando a saca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que eu ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar E depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom, 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 dom 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 E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a palavra acabar Quando teu corre passar Quando a saca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que eu ser assim Tu pode me evitar Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar E depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquenhar Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar e depois vai ligar Querendo aqui Olha fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 ô meu galinho Eu gosto é muito, é bem Sucesso Pega mais uma, vem E o que que é isso é bem, bora, bora, vai Tava sozinho em casa, tomando uma cara Do zapinho chamado e por rola é verdade, não Eu tava avisado, disse, oxe, então já era Vou logo me arrumar pra pro rolê, velho da miséria O uísque, vodka, cerveja Lola sua carteira, de cigarro e duas carreiras de pó Teve briga, vaculeiro, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga O uísque, vodka, cerveja Lola sua carteira, de cigarro e duas carreiras de pó Teve briga, vaculeiro, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga É diferente É diferente Eu gosto é muito, é bem Boa, meu Godinho Uh, du, e vem Tava sozinho em casa, tomando uma cara Do zapinho chamado e por rola é verdade, não Eu já tava avisado, disse, oxe, então já era Vou logo me arrumar pra pro rolê, velho da miséria Foi o uísque, vodka, cerveja Lola sua carteira, de cigarro e duas carreiras de pó Teve briga, vaculeiro, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga O uísque, vodka, cerveja Lola sua carteira, de cigarro e duas carreiras de pó E um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga É diferente ter que respeitar Quem não dança se balança, meu bem Eu gosto é muito Oh, baby O cheiro tá grudado no meu coletor Tu não me sai da mente, não E brota aqui no meu barrado pra gente fazer amor Me sentando gostoso com o olho a bandido dizendo Não para, não para Eu chamendo com o olho amanhoso Fingindo pra mim dar tapa na tua rapa Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar sua boca e chamar de safado No espelhado é nóis, é suado É puxão de cabelo, é tapo na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar sua boca e chamar de safado No espelhado é nóis, é suado É puxão de cabelo, é tapo na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu coletor Tu não me sai da mente, não E brota aqui no meu barrado pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho a bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Fingindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar sua boca e chamar de safado No espelhado é nóis, é suado É puxão de cabelo, é tapo na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar sua boca e chamar de safado No espelhado é nóis, é suado É puxão de cabelo, é tapo na raba Eu gosto de cabelo, é tapo na raba Eu gosto de cabelo, ah Ô Marcelo, a sua pressa se for grande, papai Ó, tem uma água, eu fico em casa Ski! Ai! Fala um swing, é diferente, bebê!